Música Maravilhoso é o teu nome, Jesus Maravilhoso é o teu nome, Jesus Vai crescer, minha mãe vai receber Seu louvor, amado do Senhor Jesus Minha fome escopou, minha cerveja passou Lá no céu e a senhora em santa luz Vem estrear, peça e chama, vencerá Vem estrear, desde o monte, onde pode Saciar, com os pães contigo e dor Abre o lindo canto a cor Vem marido a Jesus, vencerá Música 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 Amém.